Para a sua alegria, hã? Não? Não ficou feliz? Para a alegria do meu pai e da minha mãe, RCN Esportes, comigo, Israel Espíndola. Tá achando ruim? Espere, espere, espere que vai vir. Salve, salve, RCNers! Ó rapaz, hoje eu estou devidamente alinhado, porque nós iremos falar de Copa Sul-Americana. Teve jogo ontem à noite, São Paulo e Everton do Chile. Vamos conferir? São Paulo conquistou sua segunda vitória na Copa Sul-Americana ao vencer o Everton do Chile por 2 a 0 no estádio do Morumbi na noite desta quinta-feira. A Arboleda no primeiro tempo e Tales no final do duelo marcaram os gols do confronto. O resultado deixa o Tricolor como líder isolado do Grupo D com seis pontos. O técnico Rogério Senne mandou a campo uma equipe alternativa e o que se viu foi um São Paulo com dificuldade na criação de jogadas perigosas. A falta de entrosamento durante a primeira parte do duelo era clara e o Tricolor usava as bolas paradas como sua principal arma para assustar o adversário dentro de casa. E após essa vitória sul-americana, tem muito torcedor igual o meu amigo diretor, que tá sonhando com o título. Três vitórias? Hã? Cuidado, que o São Paulo é uma caixinha de surpresa. Mas o Rogério Senne falou desse time misto que entrou no campo de ontem. Boa noite. Acho que como o jogo foi um jogo bem disputado, uma equipe que veio se defendendo bem. Nós fizemos algumas alterações significativas para esse jogo. Tentamos um modelo de jogo que no primeiro tempo não funcionou tão bem. Depois conseguimos os gols de bola parada, tentamos deixar um meio campo mais competitivo. Colocamos o Nestor, colocamos o Sara para dar um pouco de... O Sara tá muito tempo parado, queria ver como ele tava. O Nestor também ficou uma semana, dez dias parado. Então assim, queria analisar como tá o grupo para a sequência dos jogos. Sobre o Patrick, eu acho que hoje ele competiu bem mais. Quando passou para a lateral na saída do Renato, eu acho que ele jogou mais do que até na segunda linha. E é assim que a gente deseja, porque são jogadores de qualidade técnica. Tanto que fez uma jogada muito bonita no canto, no segundo tempo ali. É o que a gente tenta estimular. É justamente isso, a competitividade do grupo, para que dentro dessa competitividade a gente também possa melhorar. E o Nicão, no último jogo, acho que o Nicão também vem se adaptando. É um jogador que chegou nesse ano aqui. Hoje ele não participou, mas vai participar em jogos próximos e em jogos futuros. Rogério, boa noite. Ainda sobre a questão dos suplentes, hoje sem o Pablo Maia e também o Diego Costa, também tem com relação a isso ou existe algum certo desgaste, parte física? E o Gabriel Neves pelo segundo jogo de fora do banco de reservas também. É que tem 31 jogadores, né? E eu só posso levar 23, então 8 tem que ficar fora, tem que escolher alguém para ficar fora. O Pablo, eu tirei porque eu achei... Você viu o Rogério Ceni falando aí do seu elenco, né? Então prepare-se, viu diretor? Está todo felizinho, né? Prepare-se que a sequência dos jogos agora do São Paulo é longe do Morumbi e vai encarar aí o Flamengo, o Juventude e o Red Bull Bragantino. E por falar aí dos times brasileiros, vamos conferir então a rodada de amanhã do Campeonato Brasileiro. Amanhã às 18 horas tem América Mineira e Juventude, Corinthians e Havaí. Também tem Cuiabá e Fluminense, já aí já às 20 horas. Santos encara o Curitiba no domingo às 10 horas da manhã. Tem outra página, diretor? Ou é só essa? Só essa mesmo? Então está certo. E claro, tem o jogo de domingo também, tá bom? O RCN Sports fica por aqui. Bom descanso, mas eu volto. Calma. Respira. Tem pulseira de prata.